Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Simples e Chique. Eu sou Joso Santos, você que ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever. Você que gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, já deixa seu like e vamos ver o vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês mais dois perfumes da marca Paris Elysees. Como vocês sabem, como eu venho falando sempre, a Paris Elysees é a minha marca do coração. Eu sou apaixonada pelas fragrâncias da Paris Elysees e hoje eu vim trazer mais dois perfumes para vocês dessa linha, tá bom? Ou seja, dessa marca. Primeiro, gente, que é esse aqui. Muito bonitinho, tá vendo? Mais perto para vocês, gente. Acho que vocês vão... Tá vendo? Esse aqui é o Romantic Love. Tá vendo? Ele é assim, ó. Tá vendo? Muito bonitinho. Tá? É rosinha. O conteúdo, tá? Porque a embalagem dele é branca, tá? Transparente. E o líquido, ele é rosinha. Ele é bem assim, tá? Bem resistente. Bem difícil também para tirar a tampinha. O borrifador dele é esse aqui, douradinho, tá? Tá vendo? Essa é a tampinha. Esse é assim. Esse é... Ele tem 100ml, tá? E os perfumes da Paris Elysees, eles são classificados como El de Toilette, tá? Todos, tá bom? Então, esse aqui que é o Romantic Love. É um perfume delicioso, gente. Gente, é muito bom. É um cheirinho gostoso, suave, mas bem elegante. Então, a fragrância é muito boa. Eu vou falar para vocês da nota desse perfume aqui, tá bom? Ele, nas notas dele, deixa eu falar para vocês, é da família Chipre, feminina. E nas notas ele tem o bergamota, tem a pimenta rosa, frutas vermelhas, flor laranjeira, jasmin, madeira de âmbar. Gente, que perfume bom, tá? Aliás, né? Os perfumes da Paris Elysees, vocês sabem, são muito bons. Eu sempre falo aqui da qualidade desses perfumes, tá? São muito bons mesmo. Do contrário, eu não estaria trazendo aqui para vocês e falando dessa marca, que eu tenho vários, tá? Então, assim, essas notas doces, né? Dá para você sentir nesse perfuminho, aquelas frutas vermelhas. Justamente as notas, né? Essas notas mais adocicadas, por causa das frutas vermelhas. A flor laranjeira, já falei para vocês que eu amo perfumes que têm essa nota, né? De flor laranjeira, eu sou apaixonada. O jasmin, a madeira, lá no finalzinho, você consegue sentir, tá? Só no finalzinho mesmo. No finalzinho mesmo, você consegue sentir essa nota de madeira. O que mais? A pimenta rosa também, né? Pimenta rosa, os perfumes que têm pimenta rosa, são muito bons, muito bons. Esse aqui tem essa pimenta rosa. Então, você consegue sentir, você consegue identificar essas notas com facilidade, tá? O que eu posso dizer mais para vocês, que predomina para mim, é as notas de frutas vermelhas, tá? Que é um perfume mais docinho. Não chega a ser um perfume extremamente adocicado, tá? Não, é um perfume com leveza, com esse adocicado mais suave, essa leveza. Mas que você consegue identificar essas outras notas que ele tem. Como eu já falei para vocês, a flor garanjeira, a madeira, aquela no finalzinho, a pimenta rosa. Então, você consegue sentir com evidência essas notas, tá? É um perfume muito bom. Tem uma boa fixação, uma boa projeção. Eu sempre falo para vocês, né? Que esses perfuminhos, eles têm essa boa fixação e essa boa projeção, gente. Porque, de fato, na minha pele, eles têm essa boa fixação, eu tenho essa boa projeção, tá? Então, assim, são perfumes muito bons, tá? Muito bons mesmo. Ele fixa em média, como eu sempre falo, de umas 6 a 7 horas, tá? Uma fixação deles. A projeção leva umas 4, 5 horas, gente. Que já é muito bom, eu sempre falo para vocês, né? São perfumes acessíveis com essa fixação, com essa projeção. Eu posso dizer que é mediana, sim, né, gente? Porque perfumes aí mais caros, né? Que têm uma fixação maior, entendeu? Mas esses aqui são perfumes bem acessíveis, né? E com essa projeção e essa fixação, é muito bom. É muito bom, entendeu? Então, é uma delícia, gente. Esse perfuminho. Ah, eu esqueci de falar para vocês, né? Que ele é inspirado no... Pera aí, só vê. No Montpareil, do Yves Saint Laurent, tá? É um perfume delicioso, tá? Eu não conheço o Montpareil, mas é um perfuminho... Esse perfume aqui é muito bom, tá? Eu não conheço o Yves, né? Como eu falei para você, o Yves Saint Laurent, é o Montpareil. Mas é um perfume muito bom esse aqui, tá? Delicioso mesmo. Delicioso mesmo, tá bom? Muito parecido, porque já, né? Eu sempre pesquiso outras opiniões para ver se de fato eles parecem, não parecem. Então, parece muito com o Montpareil. Então, assim, é um perfume muito bom. Muito bom mesmo. Vale a pena. Vale a pena você investir também nesse perfume. Você que gosta aí da Paris Elysees, está aqui mais um para você colecionar e comprar para fazer parte da sua coleção, tá bom? E o outro também, também é da Paris Elysees, que é esse aqui. Gente, esse perfuminho aqui é muito bom também. Muito bom, olha só. Olha só a embalagem desse perfume. Tá vendo? Para quem gosta aí... Eu falo que não é tão atrativa, né? Não é um dos mais bonitos, das imagens mais bonitas. Mas é muito bom, né? O conteúdo que tem dentro, então, vale muito a pena. Ó. Esse aqui. Esse aqui, gente, é o Amotejus, tá? É esse aqui, ó. Tá vendo? Amotejus. Ah, a tampinha dele é essa prateada, tá? É assim, ó. E o borrifador dele é esse aqui. Ele é prateado também. É um perfume muito, muito bom. Muito bom. Perfume delicioso também, tá? Muito bom mesmo. Os borrifadores dele são meio generosos. Dá uns... Para você dar com as borrifadas, muito boa, tá? E vou falar para vocês também das notas, tá? Ele é da família floral frutado, tá? Nas notas tem cassis, tem groselha, targirina, pêssego, jasmin, flor de laranjeira e baunilha. Gente, mais um aí. Mais um com flor de laranjeira, né? Como eu falo para vocês que eu amo perfumes que tem essa nota de flor de laranjeira. Baunilha. Baunilha você consegue sentir nesse perfume com evidência, tá? Gente, é muito bom. Muito, muito bom. É um perfume cheio, gente, que perfume bom esse aqui. Que delícia, que delícia mesmo. É delicioso esse perfume. O pêssego, né? Essas notas que tem, né? O pêssego, a groselha, né? É justamente isso. Tem essas notas doces também. Então, você que gosta de um perfuminho aí que tem essas notas adocicadas, mas não é aquele perfume que seja extremamente doce, esse aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Você consegue sentir essas notas justamente desse cassis, da groselha, da tangerina, da baunilha, pêssego, né? Então, todas essas notas, gente, você consegue sentir com evidência, tá? É muito, muito bom mesmo. Muito bom. A embalagem, como eu já falei pra vocês, não é tão atrativa, né? Pelo menos pra mim. Mas é um perfume que vale, como eu falei pra vocês, é o líquido que tem dentro, que é de boa qualidade. Então, esse aqui é muito bom, tá? E a projeção, a fixação dele também, né? É justamente desses que eu falo pra vocês. Também é de seis a sete horas, tá? A projeção fica aí em torno de cinco, quatro a cinco horas, aí pra você, tá? Então, são perfumes que têm essa fixação boa, né? Muito boa mesmo pra perfumes que cabem, que são bem acessíveis. Então, são perfumes muito bons. Tenho certeza que vai agradar também, tá? Como eu falei, você que tá aí colecionando, você que quer experimentar, esse aqui também é muito bom. Ah, vou falar pra vocês também o qual é inspirado. Esse perfume aqui, gente, é inspirado no Amor Amor de Cacharel. Então, pra quem conhece o Amor Amor, esse perfume aqui, gente, é muito parecido. Chega a ser em torno de uns 98% parecido com o Amor de Cacharel. Amor Amor de Cacharel. É um perfume excelente, excelente. Você que conhece o Amor de Cacharel, esse perfume aqui é muito parecido. É muito parecido mesmo, gente. Você que não conhece ainda. E o Amor Amor de Cacharel não é um perfume tão caro não, tá? É um perfume bem acessível também. Mas esse perfume aqui também é muito parecido com esse perfume. E é muito bom, por sinal. Bem mais acessível, claro, do que o Amor Amor de Cacharel, que já é um perfume, não é tão caro, tá? Mas esse aqui vale muito a pena também, por ser mais barato, né? Mais em conta do que o Amor Amor do Cacharel. Esse Amor Teju, que é o da Paris Eliseu, também é muito parecido. Então, vale muito a pena, gente. Eu não saberia identificar, colocasse os dois, né? Colocasse os dois e não saberia identificar qual era o qual, né? Se a pessoa estaria usando o Amor Amor de Cacharel ou o Amor Teju da Paris Eliseu. Por ser tão semelhante, tão parecido, tá? Então, são perfumes muito bons. Tem essa boa fixação, essa boa projeção, tá? Então, esse aqui, ó, é uma delícia. Você que quer conhecer aí o Amor Teju da Paris Eliseu, inspirado no Amor Amor de Cacharel, é esse aqui, tá? Você que quer aí um inspirado, compra esse aqui, gente. Eu tenho certeza que você vai amar, que você vai se agradar desse perfume aqui. É muito, muito bom, tá? Ó, muito bom, tá? Então, gente, ó, foi isso por hoje, tá? Vim trazer esses dois maravilhosos, vocês sabem, né? Que são perfumes bons, que me agradam bastante. Eu pesquiso, eu vejo se vale a pena trazer pra vocês. Eu tenho certeza que esses aqui, os perfumes que eu tenho mostrado aqui, são perfumes que eu uso, que eu tenho, que me agradam bastante, e tenho certeza que vai agradar vocês também, tá? Ó, tá vendo? Então, esse aqui, que é o Romantic Love, tá? Ele é inspirado no... No... Espera aí, gente, que eu já saio aqui. No Mont Paris, né? Do Yves Saint Laurent. E esse aqui, que é o Amor Teju, inspirado no Amor Amor de Cacharel. São esses dois perfumes aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, tá? Já aproveita pra se inscrever, deixar seu like, mais uma vez eu pedindo aí pra vocês, tá bom? E... É isso, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa alcançar você, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. Que ele seja sempre a sua prioridade, tá bom? Então, um beijo a todos, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.